Você sabia que este famoso jogo era na verdade bem diferente? Episódio 3. Se você já jogou a franquia Metal Slug, deve ter percebido que ela é bem violenta e humorística, mas e se eu te dissesse que ela originalmente era bem mais pesada? A série é sobre tiro, porrada e bomba, mas sabe-se lá porquê a SNK da América, na hora de trazer para o ocidente, achou que o jogo era muito violento e retirou todo o sangue em todas as versões para console que não fossem da própria SNK ou Playstation. Quando o jogo foi lançado para a Xbox 360, os jogadores também receberam a versão censurada, mas rapidamente perceberam que era só mudar o idioma do console para o japonês para jogar e a versão original com todo o sangue. Espero que essa curiosidade tenha valido pelo menos o seu like e se inscreva aqui para ver mais episódios.